MÚSICA 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 Muito bom dia, seja bem-vinda a mais um Freud Explica. Hoje com mais uma história super emocionante, muito bonita. Imagine você, mulher, descobrir que você está grávida e o seu bebê tem anencefalia. A anencefalia, gente, é uma má formação cerebral, ok? Você continuaria com essa gravidez ou não? A gente vai discutir isso hoje. Hoje eu ainda não vou mostrar minha convidada, porque eu quero que vocês vejam alguns trechos da vida dela e de um documentário, inclusive, que ela fez sobre a história da filha dela, que é a Vitória. Que é um bebê que tinha anencefalia, mas ela decidiu ter esse filho, tá? O que acontece, gente, é que geralmente esses bebês não conseguem sobreviver fora do útero materno. Só que ela arriscou, teve a Vitória e a Vitória sobreviveu mais ou menos dois anos e meio, ok? Então, pode ser considerada aí uma história de milagre? Daqui a pouco a gente vai falar com ela. Vamos ver, então, alguns trechos da vida da Joana, do Marcelo e da Vitória. Eu percebi que quando ela veio para o meu colo, eu nunca tinha visto ela de olhinho aberto. Ela abriu os olhinhos e depois a enfermeira veio falar comigo que naquele momento que ela estava no meu colo, todos os sinais vitais dela se estabilizaram. Ela ficou com a respiração 100%, o coração, uma frequência muito boa. Naquele momento que eu estava conversando com ela, calentando ela no meu colo. Como ela já estava com uma semana de vida, também chamaram um neurocirurgião para avaliar se existia alguma coisa que podia ser feita naquela região aberta. Com quatro meses ela fez essa cirurgia. Tem um costume, né, nessa UTI neonatal, todas as crianças que ficam internadas mais de um mês, que recebem alta, é feito um corredor de palmas para a mãe passar com o bebê. Os pais passarem carregando o bebê e a enfermeira que cuidou da criança durante aquele período. E eu lembro que eu sempre assistia, a gente via durante cinco meses muitos bebezinhos prematuros ou com outras complicações que melhoravam e iam para casa. E eu vi muitos corredores de palmas e eu não acreditava que um dia eu ia poder passar por lá. Eu achava que o que era esperado é que a minha filha ia ficar algum tempo na UTI e ia até falecer, o que sempre foi passado. E a gente começou a nutrir aquela esperança e naquele dia, 21 de junho de 2010, a Vitória, entregaram a Vitória nos meus braços. E a gente passou pelo corredor de palmas, a Cida que era uma enfermeira que cuidou dela com muito carinho, carregou ela um pouco, depois entregou para mim e foi algo emocionante. Todas as mães que estavam com bebês na UTI, todas as enfermeiras, todos vieram bater palmas para a gente, muita gente chorando e foi assim, cresceu um sono. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí ele já, eu falei, eu atendi o telefone, ele já, já, é o que eu estou pensando, é, eu estou grávida. Ela falou que estava grávida, que essa era uma boa notícia, mas também tinha uma notícia mais preocupante, que era uma gravidez já meio de risco, que ela ia precisar ficar em repouso, mas eu fiquei extremamente feliz, porque era um sonho já há muito tempo que tínhamos. E aí foi, assim, aquela, já uma tensão, né, foi, é, aquele medo, o que vai acontecer, o que vai sair nesse exame. E a médica que estava fazendo o exame, eu expliquei para ela a situação, né, ela é um exame para confirmar se eu realmente estou grávida, porque eu estou tendo um sangramento. Aí ela ficou em silêncio, examinando, e não falava nada, a minha saída, doutora, está tudo bem? Ela só um momento. Aí colocou, começamos a ouvir o coração batendo, né, e foi emocionante. Bom, então vamos conversar agora com a Joana, né? Joana, muito obrigada, tá, pela presença. A história realmente é fantástica, né? É uma história de decisão, né, de vida, e como eu falei no começo, quem sabe até de milagre, né? Quer dizer, para mim foi muito, quando eu vi essa história, né, ver que a Vitória sobreviveu dois anos e meio, sendo que a ciência e a medicina realmente não enxergam essa possibilidade, né? Da anencefalia do bebê sobreviver, quer dizer, que eles dizem que no máximo algumas horas ou alguns dias, né? Como é que você, como mãe, a pessoa que mais conhece a Vitória, né? Por que que você acha que ela conseguiu sobreviver? É o amor de mãe? O que que foi? Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu realmente não sei, assim, acho que a vida é imprevisível, né? Tem coisas que eu acho que ela teve uma condição menos grave, que ela pode ficar com a gente, mas sem dúvida o amor, a interação que a gente construiu, esse vínculo que foi construído com ela também fortaleceu a ela, né? Fortaleceu a mim como mãe e a ela. Sim. A você, com certeza, né? Você deve ter tirado muitas lições dessa história, eu imagino, né? Com certeza. O que que você acha que você, que a Vitória te ensinou de mais importante? É difícil, porque são tantas coisas, né? Assim, foi uma jornada longa, né? Durante a descoberta do diagnóstico, a aceitação, a assimilação, depois toda a gestação, né? As surpresas que foram surgindo diante de algo que a perspectiva que a gente recebeu é que seria só sofrimento, que seria só perda. E a gente foi ganhando muitas coisas, a gente foi ganhando muito aprendizado, conhecimento, reconhecimento dela como nossa filha, ver o quanto que ela reagia e o quanto que cada dia era importante, né? Que o tempo acaba tendo uma outra dimensão, né? Quando você tá diante de uma situação de perda, de morte. Como é que foi pra você, você fala aí, realmente, isso é muito forte, essa situação de perda, morte e ao mesmo tempo vida, né? Como é que foi pra você, quando você soube do diagnóstico, né? Essa decisão, chegou a passar pela sua cabeça o aborto ou nunca? Quer dizer, é uma coisa que instintivamente você já falou, não, eu não quero. Assim, a gente não pensamos, não chegamos a pensar nessa possibilidade, apesar de que ela foi muito oferecida, né? Foi muito, até uma insistência, assim, que... Aconselhada pelos médicos? Dentro desse sistema é assim, não vai viver, não tem porquê, né? Continuar. Mas, realmente, foi algo instintivo, assim, de amor, de querer esperar, e ela tava ali viva, então, a gente já tinha construído, foi interessante que a gente construiu um vínculo com ela, desde que eu descobri que ela tava grávida, tinha um sangramento, então, já tinha um medo de perder, né? Já tinha uma possibilidade. E a gente fez, assim, uns oito ultrassons, até lá, 12 semanas. Então, a gente foi vendo ela crescer, foi vendo o quanto é uma coisa incrível, né? Como que um embriãozinho, de uma semana pra outra, ele... Aham. Dá obra de tamanho, e isso foi trazendo, assim, um desejo muito grande pela vida dela, e a gente, assim, com muita dor, com muito medo do que iria acontecer, mas não pensei em interromper, né? Você sentiu medo no processo, quer dizer, enquanto você criava ela, porque a sensação de que ela se vai a cada segundo, né? Quer dizer, como é que é isso pra você? Como é que foi digerido, né? Isso, quer dizer, saber que a Vitória, você não ia ver ela adolescente, crescendo, ou isso pra você foi ok, enquanto eu estiver com ela, eu tô bem, e é missão cumprida, né? Foi, realmente parece que a gente vira uma chave, assim, na nossa mente, porque na gestação tinha esse medo muito grande, né? Como vai ser vê-la, como vai ser a aparência, como vai ser conhecê-la e cuidar dela. Primeiro que isso era impossível, assim, nem era uma possibilidade. Se houvesse essa possibilidade, seria, dava medo, mas o que a gente pensava é que seria muito breve, né? Um momento de ela nascer e partir. Mas depois, quando ela foi ficando com a gente mais tempo, a gente foi cuidando, era tão intenso o presente que a gente não conseguia. Às vezes eu pensava, bom, mas e como vai ser quando ela tiver um ano, dois anos? Sim. Mas a gente nem sabia se ela conseguiria chegar nesse tempo, mas também a gente não sabia se não conseguiria, né? Porque eu acho que realmente a vida é assim, não tem uma previsão, né? A gente faz planos, mas muitas coisas mudam, né? Sim, e o que eu acho interessante, né, Joana, é pensar que a vida está além de um cérebro, né? Então, isso sim, eu fiquei com essa curiosidade de te perguntar, achei muito bonito quando você fala em um dos seus vídeos, que quando você abraça ela, você sentia a transformação dela, né? Quer dizer, o seu toque, o coração dela acelerava, né? Sim. Como é que era essa sensação, quer dizer, de sentir ela? Como é que você sentia que ela sentia você? Era algo incrível, assim, uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, assim, uma intensidade tão grande de um vínculo afetivo com alguém. Eu acho que um relacionamento de mãe com filho, né? Incondicional, né? É, mas assim, ela me ensinou a ver que existem outras linguagens além da verbal, né? Porque, assim, a respiração, o ritmo dos movimentos dos nossos gestos, do nosso corpo, e ela passava uma tranquilidade muito grande quando ela vinha pro meu colo, pro colo do meu marido, e a gente foi vendo, assim, o quanto que a gente tinha esse dom de acalmá-la, de interagir com ela, e ela respondia, assim, pensei que ela fazia um esforço muito grande pra responder, que é algo, assim, que surpreende, porque o pouco que ela tinha, né, do tecido encefálico, parece que ela fazia um esforço muito grande pra usar isso que ela tinha pra construir novas linguagens com a gente, né? Ela tinha algumas funções vitais? Como é que é... Você diz da questão do... Visão, audição... Então, era sempre um mistério, porque quando ela nasceu, o que a literatura tradicional, né, explica pra questão da encefalia, é que o bebê com a encefalia não sente nada, são tudo reflexos involuntários, né? Então, isso, pra um lado, assusta, mas, pro outro lado, tudo que ela fazia era uma surpresa porque não condizia com essa descrição, né, essa descrição, assim... Vocês sentiam que era dela, né? Era muito forte, ela é uma criança muito expressiva, com muitas reações, e, assim, a audição, ela tinha um pouco de audição, tanto que a gente colocou, depois de alguns meses que ela foi pra casa, conseguimos colocar um aparelhinho de audição, e ela começou a responder mais, começou a vocalizar mais, fazer mais sons, e a visão, assim, nunca é interessante isso, que, num momento, durante toda a gestação, tinham tantas certezas negativas, e quando ela nasceu, a medicina não tinha mais certeza alguma, porque ela... Eles falavam, olha, não tem como você comprovar se um ser humano tem visão ou não, se ele não te responde, porque, assim, a gente percebeu que, às vezes, ela reagia à luz, mas, muito provavelmente, não tinha essa visão perfeita, né? Ela viveu dois anos e meio, aproximadamente? É, foi dois anos e meio e alguns dias. E eu vi, vocês têm um trabalho muito bacana, né? Você, o Marcelo, o seu marido, vocês ajudam pais que estão passando pela mesma situação. como é que é? Vocês aconselham? Como é que é essa ajuda? É uma troca, né? Assim, é algo que a gente começou, a gente criou o blog pra contar a história dela, que foi uma coisa espontânea, que era só pra dividir entre amigos, próximos, né? E aí, passou algum tempo, famílias começaram a entrar em contato, falando que estavam passando por uma situação semelhante, né? Na gravidez. E a gente começou a ajudar, a dividir, olha, com a gente foi assim, me ajudou a fazer isso, e como que foi, né? Viver cada etapa, e a gente acabou criando um grupo que é muito legal, assim, de... Uma mãe ajuda a outra, não é só nós que ajudamos, mas assim, eu vou colocar todas as pessoas juntas, porque cada um tem algo pra dividir, pra aprender e pra ensinar. Aliás, pessoal, tô passando o blog da Joana, no GC, entrem, porque tem bastante coisa legal, tá? E vídeos do YouTube também, né? Isso, tem bastante material. Tem muita coisa legal, hiper acessado, né? É, uma coisa bem bacana mesmo. As pessoas, assim, chamam a atenção, porque a gente realmente não falta informação, né? A gente não tem muito... E a gente, eu vi assim, quando ela tava na UTI, que ela nasceu, a gente foi procurar se tinha outras histórias, outras crianças que tinham sobrevivido, pra gente saber como cuidar dela, né? Porque isso, ela teve que ensinar a gente como cuidar dela, porque nem a equipe sabia, né? E foi uma vitória mesmo, né? Foi. Pra você, pro Marcelo? Foi muito uma realização, porque assusta, né? Quando você pensa em ter um filho com uma deficiência, como vai ser cuidar? Como será que essa criança vai ser feliz? Acho que esse é o maior medo dos pais, né? Com certeza. Como que eu vou dar conta, né? De viver e existe um preconceito natural na sociedade, que não é por maldade, mas as pessoas têm medo, as pessoas imaginam que é só dor, que é só algo muito difícil, né? E a gente foi, a gente tem que se entregar à nossa filha, não adianta a gente ficar alimentando esse preconceito, a gente tem que se libertar de tudo isso e também conversar, muita conversa com os médicos, com as enfermeiras, com todo mundo que tava ao nosso redor pra gente conseguir se focar nisso, em pensar no bem dela. Você sentiu o apoio de uma parte, pelo menos, da medicina? Sim. Eu acho que assim, se a gente não tivesse tido esse apoio, seria muito difícil ela ter sobrevivido, porque ela precisou, nos primeiros meses ela tinha infecções, né? Porque ela tinha uma parte exposta da cabeça. Então, eu lembro que uma pediatra, foi muito interessante que muitos assim, já ficam meio que no automático, né? De entrar, de olhar o paciente por meio do diagnóstico, né? Então, assim, às vezes você já chega com algumas ideias e natural, você precisa saber o que esse paciente tem e tudo. Mas uma pediatra, ela chegou e falou, olha, eu quero olhar sua filha nos olhos, eu quero ver como ela é, eu li o prontuário, mas eu quero conhecê-la e saber como que tá sendo essa experiência de vocês. E ela começou a nos apoiar e foi atrás de cirurgia e demonstrava muito carinho, porque ela é uma criança que cativava, assim, que a gente se envolvia com ela, cuidava dela. Não, uma fofa, né? Você vê as imagens, é uma bonequinha, né? Ela passava assim, eu lembro que uma enfermeira uma vez pegou ela no colo e quando você pegava no colo, você sentia alguma coisa que... e ela falou, nossa, que gostoso pegar ela no colo, porque ela abraçava, assim, a gente se acolhia. É, gostoso, né? Então, isso, assim, muita gente recebeu muito apoio. Passamos por situações de profissionais que não tinham, talvez, o preparo. Sim, que talvez só enxergue a doença, né? Não enxergue o ser humano que tá por trás, né? E daí, acho que é uma situação difícil na medicina porque, às vezes, você tem que saber até onde você vai ajudar, intervir, pra ajudar esse paciente a sobreviver, até onde você vai respeitar aquele tempo e não intervir pra não causar sofrimento, né? Gente, eu vou entrar no intervalo e a gente já volta. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí foi, assim, aquela, já uma tensão, né? Foi aquele medo, o que vai acontecer? Ele me falou, olha, eu examinei o seu bebê, eu pude ver que não há nenhum sinal da calota craniana do seu bebê. Cinco meses e meio eu comecei a sentir ela se mexendo. Quando a sua filha está em casa, está bem, depois de ter passado tantos momentos difíceis, depois de ter superado diversas barreiras, ali não importa, não importa a sua condição financeira, não importa o amanhã e nem o que passou. O importante era ali, aquele momento, o presente. O importante era viver cada instante com ela. A força que eu precisava para ser mãe dela, eu encontrei junto com ela. Que bacana! Tem alguma proposta de longa? Como é que está esse projeto? Não, não importa não. É o documentário, né? Mas depois vocês assistem ele inteiro, que vale a pena mesmo, gente. Joana, como é que está a questão da lei? Porque eu sei que estava sendo votado pelo Supremo a opção, quer dizer, a possibilidade do aborto em caso de anencefalia. Como é que foi resolvido alguma coisa ou não? Foi votado no passado. Tá. E foi legalizado, né? No sentido de que não é um procedimento que a mulher ou o médico vão ser criminalizados. E não precisa todo um trâmite legal que existia. Porque antes já existia o aborto, mas precisava de um caminho mais longo para a mulher. Então agora está... Como é que você vê isso, por exemplo? Deve ser difícil para você que passou pela experiência. Mas vamos imaginar que uma dessas pessoas que você aconselha, né? Uma mãe fale para você, eu acho que eu não tenho condições emocionais de seguir com isso, eu vou sofrer muito. Como é que fica? Como é que vem isso para você? Ah, é muito difícil. Eu já passei por situações assim. Mas é interessante que muitas vezes a mãe já chega decidida, né? Assim, já não... Tá. Às vezes assim, não... Às vezes entra num momento de sofrimento, de depressão, de desespero, que nem consegue parar para... para tentar assimilar, para tentar ouvir, ver outras histórias. e fica muito focada só na morte, né? A morte que vai acontecer. Então, não quero passar por isso. Mas é interessante que mesmo no aborto você passa por isso, né? A mãe passa pela... Tudo que ela tem que passar quando o bebê nasce de nove meses, ela vai passar, só que de uma forma, às vezes, mais traumática. Sim, com certeza. que a gente acompanha, assim, que... É... E muito sob pressão dos médicos, né? Isso eu acho muito... Que me entristece muito, que para alguns eles nem falam para a mãe que ela pode continuar com a gestação, né? Ah, tá. Então já é... Eles já falam, não, nesse caso é aborto e ponto, né? Ou então, assim, falam que é loucura. Tem médicos que... Que... Assim, como que você está seguindo com a gestação? Por que você não abortou? E nem ouve o coração do bebê? Tá. É de coisas assim... Quer dizer, ela, no fim, é a última que escolhe, né? Quer dizer, ela não tem muita opção, né? Ou, assim, às vezes, num momento de muito... Porque é muito difícil, né? Às vezes, assim, é uma situação que a gente não... A gente não fala muito sobre isso, sobre como... Que existem situações, né? Na gestação que eu não imaginava na gravidez da vitória que poderia existir isso, de um bebê viver durante a gestação e assim que nascer ter pouca chance de vida, né? Você precisou de uma ajuda psicológica, emocional durante o processo? Olha, durante a gestação, eu... Foi muito tranquila, assim, apesar de tudo eu não senti necessidade de... Não se sentiu depressiva, não teve... Porque a gente passou, assim, passando aquele primeiro mês, assim, daquele susto, eu comecei... Não, eu estou grávida ainda, minha filha ainda está viva, então eu vou viver junto com ela, né? Isso te motivava? Não te deixava... Não, eu pensei, eu vou me orgulhar dela, eu vou me arrumar, estou grávida, eu vou ficar grávida, bonita, e vou... É minha filha, ela tem um nome, as pessoas se perguntarem se é menino ou menina, é menina, vai nascer tua data... E se perguntavam, eu falei, olha, olha só, a gente está passando por uma situação difícil que o bebê tem um problema muito grave e os médicos falam que não tem muita chance, assim, que nascer de viver, mas a gente está colocando tudo nas mãos de Deus e seguindo em frente, né? Depois, quando ela nasceu também foi muito... muito intenso, assim, porque foi uma... A gente vê ela progredindo, então, assim, não era uma criança que estava partindo, é uma criança que estava vivendo, lutando para viver, né? Depois, nos últimos meses de vida dela, já depois de dois anos, né? Quase três anos desde a gestação, que ela começou a adoecer e aí eu sentia, lembro que foi mais difícil, aí eu busquei ajuda, assim, depois... Tá, aí para você poder passar por esse luto, né? Mas foi, assim, muito também, muito tranquilo no sentido de que a gente... Parece, assim, que as coisas foram acontecendo no tempo certo e a gente já estava entendendo que teve um ciclo da vida dela. E já estava, acho que um pouco mais preparado, né? É, e foi muito uma experiência também difícil, dolorosa, mas que deu para... Ela ajudou, assim, a gente a entender que a vida é um ciclo mesmo, né? Que tem... Todos nós vamos ter um... Começa, um meio e um fim, né? Exatamente, exatamente. E a gente... Algumas pessoas vão antes, e... Mas tudo vai... Tem um propósito, tem uma missão, assim, a gente pode construir um significado em cima disso, que não é só perda, não é só... Sem sentido, né? Quer dizer, exato, o que eu estou achando legal é que você está falando que você, ao invés de enxergar só a questão morte, e você enxergou a questão vida, né? Foram dois anos e meio, mas foram dois anos e meio de vida, né? Com certeza. Então você foi por esse lado bem bacana. Até porque acho que a morte faz parte da vida, né? A morte está presente. Exatamente. Só existe morte porque existe vida. Então... E foi uma vida breve, mas muito bem vivida, assim, acho que a gente conseguiu se entregar e amar e viver, assim, loucamente feliz esse tempo. Que legal. Nos momentos que foram difíceis, era difícil, a gente ficava do lado dela, a gente chorava, lutava, quando ela melhorava, a gente festejava. E isso que acho que foi um ensinamento mesmo que ela trouxe para a gente. Gente, eu estava comentando com a Joana aqui sobre o filme que está em cartaz, nos melhores cinemas, o Blood Money, que é sobre o aborto. Vamos dar uma olhadinha? Só para a gente comentar um pouquinho essa questão do aborto. E aí, gente, eu estou falando do aborto. ...and lies on a daily basis without being greatly affected by it. Rather than just go through a nine-month crisis pregnancy that I've gone through about 20 years of hell on earth. But we all have that moment where we realize that we're moms and we killed our children. Abortion is a skillfully marketed product to a very frightened person, in crisis. In a general way, how do you see, let's move on to the issues of abortion, for example, in case of stupro? How do you see it? How do you see it? Do you think that a person really can't stop this life? How do you see it? It's a very difficult situation. It's a very difficult situation. It's imaginable. It's a very difficult situation. For me to put on this place, it's a very difficult situation where I'm living. I think it's difficult to put things in everything. Mas quando a gente vai se aprofundando no assunto, que não era um assunto que eu pensava muito, que me preocupava muito antes de passar para a situação com a Vitória, a gente vai vendo, é doloroso, é uma coisa absurda, mas vendo como a vida é uma coisa tão preciosa e também a gente vai entendendo como que é o aborto, o que é realmente, que me ajudou a entender, não é só apertar um botão, voltar no tempo ou delete, é uma coisa virtual que a gente vê o bebê numa tela e vai apagar, é uma vida que você tem que de alguma forma matar. E deixa consequências para a mãe. Olha aqui, falar em aborto, Raquel, Kelsinha São Paulo, diz o seguinte, Bom dia, fiz um aborto porque era muito nova na época e não sentia me preparada financeiramente e emocionalmente para ter o bebê. Foi difícil, mas superei. Queria saber se a Joana participa de algum grupo pró-vida e o que ela acha das mulheres que decidem abortar. É, a gente falou agora um pouquinho sobre isso, né, Raquel? Você participa de algum grupo pró-vida? A gente começou a participar recentemente, né, que foi esse mesmo grupo que convidou a gente para ir para Brasília para contar a história da Vitória, né. Eu acho que é importante, assim, ter esse trabalho de suporte para as pessoas que estão passando por uma gestação em crise, né, que é algo que... É o Barra Malho, né, que participa. Ela faz um trabalho que ela fez, ela conta que ela fez um aborto e foi um caminho bem difícil. Ela sofreu bastante, até como adulta ainda, né. É, e aí ela... e é muito bonito, assim, as histórias que ela conta, os relatos, assim, de situações de muito desespero, né, que a pessoa fica, né, é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. E mais, assim, como que recebendo ajuda, recebendo suporte, informação, né, de como que é, como que está esse bebê ali dentro, o que ele já é, como que é feito o aborto. Isso ajuda a gente a ter mais força para seguir adiante, né. Mas eu, assim, eu acho que quem passa por isso precisa de ajuda, precisa de apoio psicológico. Claro, claro. Mas eu acho que sempre vale a pena, assim, escolher um caminho de dar uma oportunidade para essa vida, por mais difícil que seja, né, eu acho que vale a pena ajudar. Aqui, o Amaury, ele fala, o programa está demais, não perco, pois aprendo muito aqui. São exemplos de vida. Obrigada, Amaury. Gostaria de saber se a infância da Joana foi boa e se ela sentiu esse amor que passou para a vitória. Abraço. Ah, com certeza. Foi, foi muito especial. Assim, eu lembro muito do cuidado da minha mãe, né, que ela sempre foi muito dedicada, né, ela sempre trabalhou fora, né, assim, algumas coisas, assim, não era aquela super proteção, né, de estar sempre junto. Mas, acho que, muito, assim, do cuidado da dedicação dela, até quando a vitória nasceu, ela me apoiou muito, né, de vir e com muito medo, né, a família tinha muito medo, como vai ser medo que a gente sofresse. Mas, quando eles a viram, todo mundo se encantou e deu muita força. Então, essa parte da família ajuda muito. Bacana. Gente, não vai dar para ler todas as perguntas, mas depois eu passo para o seu e-mail, né? Aqui, o Matias pergunta para você qual foi a maior lição que a vitória ensinou para você, né? Acho que a vitória deve ter se transformado num lindo anjinho. Parabéns. Obrigada. É difícil falar de uma única lição, né, porque acho que cada momento que a gente passou, a gente aprendeu muitas coisas e cada... E ao longo do dia a dia, assim, momentos difíceis, eu lembro de coisas que ela me ensinou, mas acho que a maior lição que ela me deu foi de força, né? Você sente que você cresceu emocionalmente, espiritualmente? Muito. Por ter passado por essa experiência, quer dizer, você e ela juntas, né? É, assim, acho que a gente vê, assim, hoje com o meu marido, alguma situação difícil, uma preocupação financeira, uma preocupação... Fala que besteira, né? A gente pensa, não, tudo bem, mas a gente passou por tanta coisa junto e a gente foi um... Não dá para você, às vezes, prever, não, como vai ser daqui a um ano, como esse problema vai se resolver. Mas é verdade, né, Joana? As pessoas, às vezes, reclamam por tão pouco, né? Coisas tão pequenas. É, acho que é uma coisa que a gente vai... Amadurecendo, é. Tem situações que não adianta. Às vezes, uma coisa pequena vai nos trazer muito sofrimento, mas a gente... Talvez o sofrimento maior esteja dentro da gente do que na situação. Concordo com você. Vamos ver aqui a Sandra. Bom dia, parabéns para a Joana. Gostaria de saber o que ela pensa sobre uma pessoa na mesma situação que acabou escolhendo pelo aborto. Parabéns pelo programa. Aliás, deveria ser chamado de Mulheres Fantásticas. Então, assim, a gente tem, nesse grupo de apoio, uma coisa que é muito legal, que a gente criou um grupo, né? Que eu estava contando, a gente conversa, e eu pensei, essas mães que entram em contato comigo pedindo ajuda, eu vou colocar todas juntas. Porque, às vezes, tem coisas, tipo, uma mãe que está passando por uma gestação e já tem um filho maior. Eu não tinha filhos, mas essa mãe que tinha filhos maiores pode ajudar, que também tem como passar a situação para os irmãos, como ajudar. Ou a mamãe que o companheiro abandonou, como que ela lidou, como que lidou com a família. Bacana. E a gente tem... Começaram a surgir mulheres que abortaram também, buscando ajuda. E eu pensei, o que vai sair daí? Eu pensei, não, vamos todo mundo junto se ajudar. Legal, então. Quer dizer, você ajuda também quem teve essa decisão. E tem mães que ajudam muito o grupo. E é muito legal, assim, que, sem julgamento, mas, assim, buscar. Muitas, parece que faltou aquela etapa da despedida e do reconhecimento desse filho na família. Então, a gente trabalha com isso. Vamos fazer um quadro com o nome do seu filho. Vamos, vamos... Conta a sua história. É muito importante registrar, né? Sim, verbalizar. Isso, realmente. Aí, vamos ver aqui a Ana Rita de Curitiba. Parabéns à Joana e à Vitória. A minha questão é a seguinte. Qual a crença da Joana em relação à vida após a morte? Ela acredita que verá a Vitória novamente? Abração, parabéns. E aí, como é que é? Você vai reencontrar a Vitória? Como é que você vê isso? Eu acredito. Eu acredito. Eu sou cristã. A gente não segue nenhuma denominação religiosa, mas eu acredito muito. E, assim, a forma como tudo foi vivido, os sinais que a gente viu, assim, da existência de Deus, de uma transcendência, e a forma como a gente se despediu, assim, parece ser uma coisa... É difícil explicar pra alguém, mas quando você vive, você fica com essa certeza, né? Muito forte, né? Então, eu acredito muito que ela cumpriu a missão dela, que ela seguiu o caminho dela, e que eu tô aqui cumprindo a minha missão, seguindo o meu caminho, mas que um dia, não sei como, como vai ser, mas que... Quando você pensa nela, agora, pra gente estar falando dela, dói pra você ou não? Não. Tive a sensação, aquela saudade boa, que é diferente da dor ruim do luto, né? É, eu, assim, sempre a gente pensa nela, vem um sentido, os melhores sentimentos que eu tenho, assim... Que ótimo isso, isso é muito saudável, né? É, eu penso assim, às vezes, mesmo no dia a dia, as preocupações, os medos que continuam naturais, parece, assim, que é um refúgio, eu penso, nossa, mas a Vitória era tão linda, ela foi algo tão precioso que aconteceu na minha vida, e... Que bom, não vem tristeza, quando você pensa, vem... Vamos só mais uma do André? Olá, gostaria de parabenizar a Joana pela coragem. Queria saber se ela tem plano para ter outros filhos, e caso acontecesse o mesmo diagnóstico, ela faria tudo de novo? Então, boa pergunta. Boa pergunta. A gente tá rindo porque já falou um pouquinho sobre... Na verdade, eu tô grávida de sete meses, não aparece nada na câmera. Eu tô grávida, e a gente engravidou um pouco, quase completando um ano do falecimento da Vitória, que a gente sentiu que precisava também desse tempo para chorar, para assimilar, para viver, né? É importante isso, é. Viver o nosso luto. Sim. E foi muito difícil, assim, a gente queria muito ter mais filhos, mas também, mesmo a gente tendo vivido, aprendido tanta coisa, lógico que vem o medo de viver novamente uma situação difícil, não, assim, pensando, não, se acontecer, vai ser precioso como a Vitória, vai ser uma criança especial que eu vou amar. Mas a gente tem medo de sofrer, né? O medo de... De... Nossa, então, será que tem algum problema conosco, genético? E como é que tá o bebê? O bebê tá bem, a gente fez os exames morfológicos. É uma gestação, assim, tem essa preocupação que muitas mães, quando é a primeira gestação, não tem, ou quando já aconteceu tudo bem. Mas a gente pensou, a gente precisa se dar esse direito, né? De continuar sonhando. Com certeza. E tomei o ácido fólico, que é uma vitamina que previne, né? Aham, tá valendo isso pra pauta. Então, eu tomei com três meses antes de engravidar, que qualquer mulher deve tomar. Sim. E tá tudo bem, ele vai nascer em fevereiro. Ah, que gostoso. Se Deus quiser, a gente tá esperando. Que bacana. Pra gente terminar, Joana, gostaria só que você desse uma mensagem, de repente, pras mães, em geral, né? Que estão nessa dúvida, aborto, não aborto, né? O que que eu faço? Não tô me sentindo preparada. O que que você falaria? Olha, eu acho que... O que eu sempre falo, assim, muita calma, né? Vamos conversar. Esse filho tá com você, já é um fato, né? Nada vai, nada que se faça daqui pra frente vai mudar o fato de essa criança existe, que ela tem esse problema, né? Mas que tem um caminho, que é um caminho muito especial de se envolver com essa criança e conhecê-la e tentar aprender um pouco, no meio de tantas situações difíceis, o que que essa criança tem pra te ensinar, pra viver com você, né? E que é possível encontrar ajuda e esse caminho fica muito mais leve com a ajuda, né? Conversando com outras mães, ouvindo outras histórias. Outras pessoas que têm histórias parecidas, é muito importante isso. A gente não se sente sozinha, né? Sim, que a gente vê que não somos as únicas, não é uma coisa que só aconteceu com você, que tem, infelizmente, acontece muito com muitas mulheres. E também tem mães que interromperam, que podem contar como foi, o quanto isso também foi doloroso e, assim, é muito importante receber apoio, né? Se seu médico não te apoia, se ele tá pressionando o tempo todo a interromper, tem profissionais que vão ser mais isentos, que vão te apoiar, que vão te deixar mais leve nesse dia. Tem outras linhas, outro tipo de orientação. Então, gente, qualquer coisa, entrem no site dela que tá passando, no blog, entrem em contato com ela, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, viu? Muito obrigada, parabéns pela história de vida e a Vitória realmente é um anjinho, viu? Muito linda. Muito obrigada. Obrigada, viu? Você, o Marcelo, realmente muito bacana. Gente, um beijo muito grande e fiquem com Deus. Obrigada. 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 Obrigada.